Auxiliemos, Emmanuel Os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós carregando fadiga e desilusão. Aux que talvez procurem mostrar um sorriso após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria e os que não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalantam a ideia de suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram em Previdentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem o espelho da consciência, vê-los às sentindo-te por baliza de extensa caravana de angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à aprovação, mas também as crianças e jovens expulhados de afeto que a necessidade em muitas ocasiões relega o espinheiro da enfermidade ou a vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuís influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alieia gratidão para auxiliar, ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas. Elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria no silêncio da alma Deus te guarde e abençoe.